Fala galera alvinegra, tá começando mais um Vozão TV. No episódio 56 do Vozão TV você vai conferir os bastidores da partida entre Ceará e Cruzeiro, válido pela nona rodada do Brasileirão. E também os bastidores da partida entre Botafogo e Ceará, válido pela décima rodada da Série A. Na manhã do dia 2 de junho aconteceu a missa em celebração ao aniversário do Vozão. No quadro Passado de Glórias batemos um papo com Capivara, ex-meia esquerda do alvinegro que atuou nas décadas de 80 e 90. A equipe do Vozão TV esteve presente no feirão de imóveis da Caixa Econômica. Tudo isso você vai conferir agora no Vozão TV aqui no Premiere. A equipe do Vozão TV. A equipe do Vozão TV. É, eu participei do lance. Tive a tranquilidade de receber essa bola, partir com ela dominada, fazer uma tabela com o Carlinho, o Carlinho deixar o dadinho dentro do gol. Tá de parabéns a rapaziada da nossa equipe que provou que futebol é inteligência e não desespero e não deslealdade. Porque nós fomos incentivados para ganhar a partida. Voltou bem pelo meio, Marquinhos. Tá caído o Marcelo. Olha o Marquinhos. Lançou bem, tem condição, Carlinhos. Olha o Ceará chegando no meio e é gol! É do Ceará! É do Ceará! Com apenas 15 anos de idade, na cidade de Itacuaritinga, onde fui criado, junto com meus pais. E através de uma oportunidade entre disputa amistosa entre a cidade de Itacuaritinga e a cidade de Araraquara, jogos colegiais, eu tive a felicidade de ser convidado por um olheiro da Ferroviária de Araraquara. Se eu tinha intenção ou se gostaria de fazer uma avaliação técnica na equipe de base da Ferroviária. Foi uma longa jornada, onde eu da Ferroviária estreei como profissional com 17 anos de idade. Meu primeiro jogo foi contra a base da seleção brasileira. Clube Atleta Aquaritinga para a Ferroviária, Ferroviária para a Internacional de Limeira, onde tive o acesso, depois de três anos, junto com a equipe, sendo o atleta que mais tinha jogado. E da Internacional fui vendido para a equipe do Konik Beschen Esportes, na Bélgica, onde passei por dois anos, voltei por uma pequena lesão no adutor. Meu passe foi adquirido pelo São Bento de Sorocaba, do São Bento para o Inter de Porto Alegre, onde fui tricampeão gaúcho no ano de 1983, jogando junto com o Dunga, Mauro Galvão, Luiz Carlos Vinc, da seleção brasileira. Do Inter vim para o Botafogo de Ribeirão Preto, com o meu passe comprado, onde eu pensava que ficaria no Inter, o Botafogo foi por trás e comprou meu passe. Fui vice-campeão por duas vezes, com o Botafogo, e de lá fui comprado também, meu passe foi comprado pelo Novo Horizontino. De lá fui para a equipe do 15 de Piracicaba, retornando para o Novo Horizontino, fui disputar o Campeonato Brasileiro pelo Goiás. Do Goiás, mais um vice-campeonato paulista com o Novo Horizontino, fui para o Londrina, do Londrina na volta, vim para o Novo Horizontino e 15 de Piracicaba, e de lá cheguei no ano de 1988 ao Ceará. Não tinha, só tinha esse campinho ao lado, tinha uma cantina aqui em cima do museu, nessa parte era a sede principal, onde a gente se reunia, onde fazíamos a negociação de contratos. Não tinha aquela passagem lateral, a gente tinha que passar por dentro do campo, os vestiários eram aqui embaixo, não tinha esse espaço, que aqui embaixo era tudo fechado, só tinha a portaria principal e a escadaria para a sede. Minha própria dedicação, que após o treinamento de uma hora e meia, duas horas, eu treinava mais uma hora de escanteios, de faltas, saía de campo com a perna inchada, indo para o vestiário tomar massagem, tomar relaxante muscular, que muitas vezes o corpo já não estava respondendo, mas relaxava através de um medicamento, e no dia seguinte estava aqui presente, no mesmo horário, com a mesma dedicação, a mesma disciplina e a mesma garra pelo Ceará Sporting Club. E eu tive essa vitória, e essa vitória veio, numa hora difícil, onde tínhamos perdido o campeonato de 88, reunimos forças, união, conversas com a direção, e isso nos deu muita força para que a gente conseguisse o título de 89. E para a minha felicidade, fiz os dois gols da final. Sendo um gol histórico, um gol que foi para o Fantástico, de toda aquela minha dedicação de treinamentos, de falta, fui agraciado por Deus com um dos gols, que foi o primeiro, uma falta quase que do banco, de reserva, um metro da linha lateral do campo, e nas proximidades do banco, onde todos esperavam que eu ia fazer o cruzamento, eu bati e fiz o gol, um gol lindo, um gol que foi para a história do esporte brasileiro e mundial. Deixei minha marca. Um segundo gol, um lençol e um dos jogadores do Tiradentes, e antes dela cair, eu finalizei fazendo um lindo gol. E isso, comecei a fazer a minha assinatura quem era o Marquinhos Capivara. Um sonho de dar àqueles que sempre sonharam em ser atleta uma oportunidade. E até hoje, eu continuo me dedicando a essas crianças. São 20 anos de amor, luta, experiência. Sou querido em todos os bairros de Fortaleza, onde eu entro de frente, de costa, de lado, e recebo o carinho de todos. Então, eu vivo feliz. Sou um cara feliz de ter vestido essa camisa do Ceará, ter dado os títulos com orgulho e ser reconhecido por todos. Onde eu passo, Marquinhos Capivara, é um apelido de brincadeiras que eu fazia, né? Sacaneava todo mundo nos treinamentos. Desde derrubar preparador físico na hora de cantar os parabéns, o aniversário, como fiz muito. Aqui dentro desse campo, saía por baixo, no meio da turma, quando estava reunido. Lembro muito do Coronel Atomboge, que foi um dos grandes preparadores físicos que eu tive. Saía por baixo, amarrava o sapato dele na mesa onde estava o bolo. Ele achava a falta de um cara que era o Sacana da turma e, de repente, o Sacana estava fazendo uma brincadeira com ele. de cair o bolo, de esparramar, de fazer alegria. E assim foi minha vida aqui dentro. Um profissional alegre, amado por todos. São 30 anos, de 1988 a 2018, que eu sou feliz aqui. Olha o Ivanildo, puxou lá pela esquerda, olha o Ceará chegando com o Marquinhos, chutou, a bola passou, que boa defesa do Cleiton. Galos Alberto Borges. Voltou Marquinhos de longe. . Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Teu passado é todo coberto de glórias Dia a dia tu conquistas mais vitórias Tua bandeira alvinegra desfraudada Teu time em campo tem vitória assegurada Campeão da popularidade Tua torcida hoje é toda cidade É um grande povo a te estimular É o Vozão, Ceará vai ganhar És o time das grandes campanhas 2 de junho para os alvinegros é a data mais importante do calendário Dia em que celebramos a grandeza do Ceará Esporte em Clube Momento em que parabenizamos o Vozão Por ser sem contestações o maior time do estado Na manhã do dia 2 de junho foi celebrada a missa pelo padre Adalto Farias No ginásio do Vozão Na ocasião torcedores e dirigentes estiveram presentes na celebração Em comemoração aos 104 anos do Vozão É um grande povo a te estimular É o Vozão, Ceará vai ganhar És o time das grandes campanhas Sempre aqui ou lá fora tu ganhas Com teus craques em campo a brilhar Ceará, tua glória é lutar Ceará, tua glória é lutar A Caixa Econômica Federal realizou o feirão de Imóveis Mascote e vovozetes estiveram presentes E a equipe do Vozão TV realizou toda a cobertura do evento E a equipe do Vozão A equipe do Vozão A equipe do Vozão A equipe do Vozão Pequem do Vozão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Obrigado.